Muito bom dia para você que acompanha a gente, acompanha a STTV neste sabadão super quente aqui na capital do Chachado e a gente vai conversar com a Amanda Freire, ela que é comunicadora social e vai falar sobre a Recicla Serra Talhada essa manhã, esse movimento. Amanda, qual a finalidade de vocês nessa manhã tão diferente um sábado? Seja bem-vindo à STTV, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nossa finalidade hoje é fazer um movimento de ação para que as pessoas se conscientizem sobre a importância da segregação dos seus materiais recicláveis e a destinação para a cooperativa Recicla Serra Talhada. Hoje a gente vai estar fazendo a entrega de planfletos, onde são planfletos bem objetivos, que explicam muito bem como fazer essa segregação e os municípios para ter uma informação, para que eles consigam fazer a segregação do material com muita eficiência e eficácia. E a importância, não só para a Serra Talhada, mas para o meio ambiente. Inclusive, o carro anda nas ruas mostrando a importância e o dia que a coleta vai passar no seu bairro. Justamente. A gente conta com dois caminhões bem equipados, que estão passando em todos os bairros de Serra Talhada. Existe um horário e uma rota a ser seguida. As pessoas podem acessar o dia que vai passar no seu bairro através do site chegou a reciclagem.org.br. Então, a gente está fazendo esse trabalho que não só beneficia o meio ambiente, mas a gente tem aqui 20 famílias, são 20 empregos imediatos, são 20 famílias com economia hoje para a Serra Talhada. E é isso que a gente tem trazendo aqui, tanto a questão ambiental como social e econômica. Amanda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada a vocês. Pois é, pessoal, estão aí os caminhões e a equipe, daqui a pouquinho aqui no centro de Serra Talhada, onde muita gente conhece como o bairro Nossa Senhora da Penha. Inclusive, na segunda-feira, é o primeiro bairro, o Nossa Senhora da Penha, que é o centro de Serra Talhada e o bairro São Cristóvão. Durante a semana, o carro está avisando também. Um abraço para vocês, bom dia, bom trabalho. Eu volto com vocês aí no estúdio.